Copia pesado de ouro, eu não preciso dela Perdido por essas noites, eu sou made em favela No Rio nós manda, patrocina elas Tudo que ela quer o ginrose, um salto cinderela Copia pesado de ouro, eu não preciso dela Perdido por essas noites, eu sou made em favela No Rio nós manda, patrocina elas Tudo que ela quer o ginrose, um salto cinderela Copia pesado de ouro, eu não preciso dela Perdido por essas noites, eu sou made em favela No Rio nós manda, patrocina elas Tudo que ela quer o ginrose, um salto cinderela Copia pesado de ouro, eu não preciso dela Perdido por essas noites, eu sou made em favela No Rio nós manda, patrocina elas Tudo que ela quer o ginrose, um salto cinderela Copia pesado de ouro, eu não preciso dela Perdido por essas noites, eu sou made em favela